E aí pessoal, Alexandre Nogueira mais uma vez com vocês, vamos dar sequência aqui no Full. Hoje nós vamos falar de possíveis status do seu envio, tá? Vai ser rápido até porque não tem muito, muito o que falar. Mas o que pode acontecer com o seu envio? Ele pode chegar e ser processado corretamente, tá vendo aqui? Então, aconteceu isso, tá 100% de acordo com o que você mandou. Eles informaram que receberam exatamente o que você mandou e a sua nota fiscal tava correta, tá? Processado com diferenças. Pode acontecer, deixa eu ir primeiro pro Acaminho. O Acaminho, depois que você cria o envio e você fornece a nota fiscal, ele já entende que esse produto tá Acaminho. Então ele já conta lá como enviando para o centro de distribuição tantas unidades. E ele já automaticamente zera esse produto do seu envio padrão. E deixa ele já com o mercado Envio Sul e ele entra como Acaminho, tá? Então isso aqui é aguardar da entrada lá. Tem um outro, que eu não tenho nada agora, né? Porque a gente não tá conseguindo mandar devido à greve, mas você tem aqui que ele entra como Processando. Tudo que estiver Processando, ele ainda tá executando alguma coisa. Então ele entra lá como Processando Nota Fiscal, Processando Envio. Então Processando Envio, ele tá, na verdade, conferindo o que ele recebeu. Processando Nota Fiscal, ele tá conferindo a nota fiscal que você adicionou no produto. Entendeu? Alexandre, o que pode acontecer de diferença aqui? No Processado Diferença, você clica em Ver Detalhes, ele vai jogar aqui, você, tá? Esse é um exemplo de diferença que pode acontecer. Ó, então aqui nesse caso, foi um envio que eu fiz direto da fábrica, tá? Não que nos meus também não possa acontecer isso. Ele fica aqui, ó. É enviado, eu disse que enviei dois e eles receberam três. Assim como pode acontecer de eu dizer que eu mandei quatro e eles receberem dois. Aí inverte essa situação. Se isso acontecer pra mais igual tá aqui, a única coisa que eu tenho que conferir é se na nota fiscal eu tinha informado três. Se eu informei três, não vai dar pendência e eles vão tratar esse pedido, tá? Nesse envio. Se eu informei dois, eles vão me pedir uma nota fiscal complementar pra que eles tenham três entradas desse produto lá, ok? Esse caso aqui, até eu tinha criado o envio errado. Eu falei que eram dois, mas eram três. Na nota fiscal foi três certinho, tá? Alexandre, aconteceu isso pra mais, tava na nota fiscal e continuou dando erro. Então o que você vai fazer? Aí você vai pegar, vai lá em envio e controle de estoque e vai entrar no chat. Vai clicar no inicio um chat e vai iniciar um chat, ok? Vai chegar no chat e vai falar, olha, nota fiscal é informada no envio, isso tá correto, o produto tal é o SKU tal da nota fiscal. Eles vão passar pro pessoal resolver isso pra dar entrada no seu envio, tá certo? Enquanto isso não bater a questão fiscal, ele não dá entrada no estoque, ele fica como pendente, tá certo? Quando der erro de processado com diferença fiscal ali, eles vão liberar esse botão aqui, ó. Onde você vai ter a nota fiscal que você indexou e vai poder indexar uma nota fiscal. E aí, nessa aba aqui, ele lista pra você só o que ele não encontrou na nota fiscal. Alexandre, mas tá tudo na nota fiscal, faz o mesmo procedimento. Lista o SKU, entra lá no chat e faz o envio pra eles e informa eles novamente. O que eu tenho feito, tá? Eu tenho ido em produto sem nota fiscal, quando acontece. Se tá na nota fiscal tudo certinho, eu indexo o mesmo XML da nota. E aí, eu entro no chat e abro uma reclamação. Porque automaticamente, quando você indexa a nota, ele já vai pra processando de novo. Processando a nota fiscal. Então, isso aí tem agilizado um pouco o processo interno. O que pode acontecer com o envio também? Podem acontecer avarias, tá? A avaria. Quando acontecer avaria, você entra no chat pra verificar a questão da avaria, pra ver se é verdade. Se não é verdade, eles vão disponibilizar pra você solicitar retirado ou pra você retirar no CD deles esse produto com avaria. Tá certo? Existem certas limitações ainda nisso, mas eu acredito que eles vão evoluir. No sentido de um produto avariado ter uma foto pra te mostrar, pra justamente você poder pedir um ressarcimento já automático na transportadora. Então, eu acredito que isso vai melhorar, tá? Isso vai evoluir. Mas hoje ainda não tem como. Hoje você tem que ir lá buscar o produto ou mandar a transportadora buscar o produto. Tá certo? Então, isso pode acontecer. Ali, outra coisa que pode acontecer. Não está aqui no envio e o produto chegou lá. O setor de pendência do Mercado Livre vai te ligar, dizendo, recebi um produto com nome tal e antal e ele não está no envio. Quer integrar esse produto aqui? Aí você cria, eles vão te pedir pra criar um envio novo com esse produto e mandar pra eles a informação do envio. É lógico que o quanto mais correto a gente conseguir enviar, a gente agiliza a nossa e a deles, né? A vida dos dois lados, além do todo, né? Que as coisas não vão parando lá. Mas os erros acontecem, tanto daqui quanto de lá. Isso não é um privilégio de ninguém. Beleza? Então, essas são as formas que podem acontecer. Uma coisa que já aconteceu, mesmo com o envio a caminho, você consegue excluir o envio. E um dia eu tinha feito vários envios, até de forma errada, que foi uma das dicas que eu dei no começo. Eu separei envio, fiz uma caçarola aqui. Aí eu peguei e falei, ah, vou excluir esses envios a mais, vou fazer da forma correta. E sem querer eu excluí um envio que estava a caminho. Eu falei, putz, já saiu, era direto da fábrica. Eu falei, nossa, já era, agora vai dar problema. A menina me ligou, falou, olha, eu recebi aqui com autorização de envio número tal, essa autorização não consta no sistema. Você fez outra? Aí eu tinha feito outra já na hora, eu informei ela na outra que eu fiz, ela fez alteração no sistema interno. Lógico que isso atrasa o seu processo de entrar, do produto entrar para dentro do estoque. Então, fica ligado. Se está a caminho, se você realmente enviou, tenta não excluir. Ah, não, Alexandre, igual esse envio aqui, esse envio aqui, eu fiz ele antes de começar a greve. Na verdade, no começo dela. E aí a transportadora me trouxe de volta, dizendo que não ia entregar até acabar a greve. Então, ela está parada aqui, provavelmente eu vou mudar isso aqui. Então, eu vou excluir esse envio na hora que eu resolver o que eu vou fazer. Excluo ele aqui e crio um novo envio, aí sim com os itens corretos que estão indo. Tá certo? Então, esses são os status que podem acontecer com os seus produtos, tá? Para você aprender como lidar com eles. E sempre que possível, em todo momento. Ah, mas eu tenho contato direto do André. Ah, mas eu tenho contato direto do Maurício. Ah, eu tenho contato direto do fulano, do Beltrano do Ciclano. Se você quiser enviar feedback para eles, é interessante. Oh, estou tendo muita questão disso, disso, disso. Mas os problemas são resolvidos nesse chat exclusivo para quem usa Fulfillment, tá? Tudo que você tiver de problema, você vai resolver aqui dentro. Você vai informar aqui dentro, cobrar posicionamento aqui dentro, que uma hora tudo se resolve. Tá certo? Um grande abraço para vocês. Se você não assistiu o vídeo 2, o vídeo 1, vou deixar eles aqui no final. Aproveite, acompanhe, assista. Se você gostou, dá um like. Vamos que vamos. Conforme as coisas começarem a andar de novo no full, eu vou postando. Um abraço.